Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha santa Uma mãe é sempre mãe de um filho que chora ou canta Minha mãe me deu um lenço e eu do lenço não fiz caso Eu quero andar em cabelo, quem é o mais bonito trajo? Quem é a mais bonita moda? Eu não sei o que indo usar para te amar, oh linda rosa A alegria de uma mãe é uma filha solteira Caso a filha vai-se embora, vai-se a rosa da roseira Minha mãe me deu um lenço e eu do lenço não fiz caso Eu quero andar em cabelo, quem é o mais bonito trajo? Quem é o mais bonito trajo? Quem é a mais bonita moda? Eu não sei o que indo usar para te amar, oh linda rosa Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada Minha mãe me deu um lenço e eu do lenço não fiz caso Eu quero andar em cabelo, quem é o mais bonito trajo? Quem é o mais bonito trajo? Quem é a mais bonita moda? Eu não sei o que indo usar para te amar, oh linda rosa Eu não sei o que indo usar para te amar, oh linda rosa Eu não sei o que indo usar para te amar, oh linda rosa